As defensorias públicas foram criadas para dar voz e defender os direitos da população mais vulnerável do país. Mas um levantamento feito pelo jornalismo da TV Cultura revela que o número de defensores públicos está longe de ser o ideal para dar conta da demanda nacional. O papel entregue ao seu Darcy manda que ele procure a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas ao chegar no endereço... Muita dificuldade. Tem uns 60 dias que eu não consigo falar com ninguém. E só me empurra para aqui e para ali e não resolve. Há três meses, o soldador busca ajuda para resolver um problema no prédio onde mora. Já tentou uma conciliação no condomínio. Sem sucesso. A Defensoria Pública virou sua última esperança. A Defensoria Pública surgiu em 1954 no estado do Rio de Janeiro. Já em âmbito federal, a sua criação aconteceu só 40 anos depois, em 1994. Hoje, são cerca de 7.200 defensores públicos entre estaduais e federais. Agentes que prestam um serviço essencial, o de dar voz e direitos à população mais vulnerável. As Defensorias Públicas garantem acesso de graça a advogados para quem ganha menos de três salários mínimos. Um levantamento feito pelo jornalismo da TV Cultura, com base na Pesquisa Nacional da Defensoria Pública deste ano, aponta que o Brasil tem um defensor público para cada 25 mil pessoas aptas a receber o serviço. Segundo o Ministério da Justiça, o ideal seria um agente para cada 15 mil habitantes. Não adianta a gente falar que precisa, que deve garantir direitos, está na nossa Constituição, está na legislação espassa, mas, ao mesmo tempo, a gente não cria mecanismos para que isso aconteça. Um exemplo é a Defensoria Pública da União. Hoje, o órgão conta com menos de 700 defensores, o que reduz a sua atuação a 27% dos locais onde há um juiz federal. Realidade que pode agravar as desigualdades do país, como analisa a presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais. Nós atuamos nas áreas mais nevrálgicas e mais importantes para essa população pobre. Então, você imagina se a gente conseguisse chegar de 27% a 100% no país. Do Iopó que é o Chuí, que diferencia fazendo a vida dessas pessoas, né?